Olá pessoal, sou o Crítico e estamos aqui para mais um vídeo. Este será um unboxing de uns VR. Estes VR são uns Berkeley. Eu nunca ouvi falar em Berkeley. É a primeira vez na minha vida. Virtual Reality Glasses. Sim, pela caixa parecem bonitos. Vamos então fazer o unboxing. Tenho aqui a tesoura. Vamos tirar aqui o plástico. Isto é mais difícil do que parece só com uma mão. Assim. Já tirei as fitacolas. Está aqui o manual. Está fecha. Veja aqui o bicho roco. Vamos retirá-lo. Está com as películas. Está direitinho. Não tem que ler as instruções. Parece ser confortável. Aqui os óculos. E em breve trarei o feedback. Mas eles parecem bem bonitos até. Está aqui com o plástico. Estes VR custaram-me 12 euros no BT-9. E comprei-os no Continente. O Continente já não é o primeiro VR que lança. Também chegou a ter o VR Mobile. Este aqui é um Berkeley. Não diz mais nada. Tem que ir na bem com um paninho. E mais um livrinho. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Crítico mal disposto. Que hoje até estava muito bem disposto com esta compra. E espero que funcione bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho